Escuta o que eu vou falar Tá criando esse carro Não vou laçar o que está Isso aí é um parceiro Dirige com o pé mandeiro Para não se atrapalhar Primeiro parabenizar Essa vaquerama segura Que não importa Que só quente nem cachorra Que é dura Vem acompanhar o ando E os que parabenizar A todos que vem do duro Vem Vem Carvalda é uma cultura Que todo vaqueiro quer Salva o topo e lindo moço São de vaqueiro Só não vem dela Quem não quer Sem forróio Tem mulher também Sem vida Tem o adio em pé do piso O balanço vai ser lita Tem tudo aqui Nessa vila de jubi Tem tanta mulher bonita Eu sei que hoje A gente fica Pra que se balançar O forró é bom demais Vamos botar pra torar Vou dizer aos vaqueiros Vamos andar mais ligeiro Pra vocês não se molharem Arroz O Orlando sempre está Ele está é molhado Chegou aí Orlando E nós aqui neste carro Dado Uma poesia boa Eu digo que é na rua Daqui a pouco Uma bota pegada Orlando já está molhado Prazer com alegria Já bebeu tanta cachaça Que a cara dele engia E agora vai se molhar E Orlando não vai falar Quando for finando o dia Pai Oi Oi Estamos chegando Estamos chegando em Tumpim Se inscreva no canal Xiqui Aliança Vambora Deixa a ajar Deixa a Давайте Nossa Mas estamos chegando Estamos chegando Parabéns aanns Onde a beleza Boa Cabe 70 Trabbo T commentary Tentar Gabriel ANG Görí Especial Cope Cope Estamos chegando Onde Na vila do fim, depois de até churro, mais prazer no fim Vinde a fazenda mapal Próximo ao destino e oitinho A nossa terra natal Orlando, paz, cavalgada E com rindo ao pessoal Orlando, paz, cavalgada E com rindo ao pessoal Ele pintou pros amigos Nossos colegas daqueiro É difícil pra dar festa Mesmo com muito dinheiro Mas quem trabalha com Deus É honesto e verdadeiro Mas quem trabalha com Deus É honesto e verdadeiro Ele falou pros amigos Esses que se encontram aqui E os outros que tiverem fora Pedimos pra ele vir Pra essa grande cavalgada Dentro da vila Tupi Pra essa grande cavalgada Dentro da vila Tupi Dia 1º de maio Com fé em nosso Senhor Orlando, paz, dessa festa Dedicada ao Criador E vamos homenagear O dia do trabalhador E vamos homenagear O dia do trabalhador E essa festa é dedicada Ao dia do trabalhador Que é dia de 1º Mas não pode acontecer Então foi nesse dia 28 Orlando, paz, ainda faz festa Pra o povo do Rio Onde é o Orlando Diga-me para dentro Onde é o senhor Orlando Onde é o senhor Orlando Vem, saem, segura 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 Pra montar e fechar Sempre fui conceitual Abre e meter na festa E dá pra cá Puxa na cavalgada Além da Nizelope É, cavalgada É, cavalgada Com uma qualidade Esporte, bem-resporte A vida do dia Fiquei, senhor É isso aí, Gilvador Quero agradecer a toda a vaqueirama Em nome do pai de Orlando Essa pessoa maravilhosa Cabe-se de invadu Que faz essa festa Pra os vaqueiros E pra o povo É, aqui da Vila Tupi Isso Orlando Orlando Renato 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 Vem, tá aí Vem Adadê Rebado Pra mim, tá aí Você agora A tua Lindudir A gente tem A uma É, assim A gente tem E aí, gente, eu vou deixar o que eu estou aqui na minha vida, porque eu não vou estar aqui.